Olá, aqui quem fala é o General Teófilo, e eu vim dizer para você que a mudança já tem dia e hora marcada. Aproveito a oportunidade para te convidar a mudar o Ceará para melhor com a gente. Dia 29 deste mês, acontece a Convenção Estadual do PSDB, às 9 horas da manhã, na Faculdade Aridi Sá, da Avenida Heráctea do Graça, no centro. Estaremos todos reunidos para transformar o Ceará. Vamos dar um basta no descaso. Chegou a hora da mudança. Conto com você. Legenda Adriana Zanotto